Fala galera, então hoje vai ter vídeo novo no canal aí, ó, dando um rolê no kart, olha o Jota lá no fundo lá, ó, ô Jota, ó aí o Jota lá no fundo lá, ó lá, ó, que estamos no kart aqui, ó, vou filmar um pouco aí, a estrutura aí, ó aí, vai jogar uma banana, vai jogar uma banana, vai jogar uma banana, vai jogar uma Mario Kart? Bora, bora, partiu, vamos lá com a gente, tá começando ali, ó, vou pegar um bagunar, ó o Harry ali, a Jéssica vai correr, pra ver se aparece no vídeo, tá maluco, ele tá quase o tamanho da linha da câmera aqui, ó, então é isso aí, tá chegando mais o Robson e um colega dele e o Caco, vamos ver o colega que anda de kart, nunca andei, primeira vez que anda de kart hoje, deixa eu abaixar a cabeça que eu tô usando assim, por quê? Nunca andei de kart, sempre tem a primeira vez, vamos ver qual é que é essa parada aí, vou filmar uma pista lá dentro pra vocês, ver como é que é, demorou? Então é isso aí, fica com o vídeo, valeu! Ô gente, o negócio é fazer uma vaquinha pro Jota, ó a situação da camiseta dele, ó aqui, tudo rasgado aqui, ó, ó aqui, gato rasgado, gente, muito gato na sua casa? Muito gato, e a mulher também às vezes dá uma estressada Ó a camiseta do canal, achei que era tão, não, não é aqui, né, não é assim, né? Não é o f*** Pode parecer no vídeo não, velho, você ainda é profissional já, ó Ah, vou deixar todo mundo no chinelo, aqui é a última vez, meu irmão comeu pó Ó, se eu achar o vídeo, eu vou pôr no vídeo aí, o que que foi que aconteceu? Eu passei, é, faz tempo, velho, faz tempo, foi na terra ainda Eu passei na curva de lado, passei ele, aí na outra volta ele batendo na minha traseira, eu rodei ele e passou eu Não foi injusto, mas se eu achar, eu vou pôr no vídeo aí Tem até Fórmula 1 no bagulho, se liga, olha aí Ó o pódio ali, ó, disse que o meu lugar é esse aqui, ó, esse aqui, ó, esse aqui, ó, esse aqui é o meu lugar, ó Ó o do Harry ali, ó, ali, ó, o do Harry ali, ó, ó o do Harry ali, ó, aqui, ó Ó o tamanho da pista E aí, amor, vai correr ou não vai? Vai correr? Vai mesmo? Mas é igual carro, normal? Não, acelera no direito e freio no esquerdo Agora chegou o Caco aqui com o capacete, ó, disse que é profissional, ó, ó, o Caco é a Thaís ali, ó, por que ele trouxe o capacete, Caco? Faz o Covid Faz o Covid? Esse com o vídeo é só seu E qual que é o segredo do kart? Ah, bem, sem medo Ele já tá em desvantagem, porque ele é o maior da gente, tá? E já trouxe o capacete Vai ter que dar uns com o link Ah, é verdade, o Harry tá na vantagem, a camiseta do Flash ainda, ó Ó, tá na vantagem É 10 cavalo no kart 10 cavalo no kart Fala pro cara, ó, o kart pra mim com os dois HP+. As meninas tá pensando se vai, ó, tá as duas com medo, ó Você tem que ser primeiro Tem que vir primeiro Eu quero largar em último, passar todo mundo A bandeira amarela ali, ó O que que é com essa bandeira amarela? É quando dá alguma merda, acidente Olha, ele fechou ainda É, eu vou ser essa daí, meu corpo Olha o maluco com barulho, esse aqui já vai na merda, esse cara aqui, ó Só tem ele, tu, tá amanhã Olha o volante, que legal É o contrário Nossa Olha lá, olha lá, olha lá É o Pong, velho É o Pong Olha a Jéssica ali, ó Olha a Jéssica, ali É só eu, é Ainda tá se divertindo, velho Ainda tá se divertindo, velho É, tá lá, velho Ó, maluco Olha o vilcão, hein Aham Olha a estrela, não conseguiu, ó Olha, foi eu, tá ali Olha lá, você tá ali, Jéssica Tá ali, olha a Jéssica Tá ali, olha, vê esse aqui, Jéssica Olha a Jéssica Os caras já pagaram a mais para dar o kart mais rápido para o cara ali, já tá roubando ali já, ó. E aí, vai escolher qual? E aí, qual você vai escolher ali? Olha, vai escolher azul. Olha os caras ali de macacão, olha o J de macacão, olha lá, olha lá. Tudo pronto já, olha aí, olha o Hertz, tudo pronto aí, olha. Nem bobinado aí, olha o Robson aí, olha o Bruno, olha os caras aí, olha o J, olha lá, o Gatéia, olha lá, olha lá, olha o caco brisando aqui, olha. Vocês estão muito aprovados. Vamos ver os pilotos de teclado aí, cadê, cadê? Quem que é o foco? É o Tony Cananã. É o Tony Cananã. É o Tony Cananã. É o Tony Cananã, Tony Cananã. É um gringo aqui. Esse cara é foda, velho. E aí, cinquentão aqui, olha. Olha a Granada, olha aquela banana. Olha, você vê que o bom está na frente, ninguém na fininha, olha lá, olha lá. Põe o cinto aqui, velho, peraí. Pô, tá com feras a direção aqui, velho. Onde que põe o cinto aqui, velho? Caraca, o que eu estou fazendo aqui, velho? Nunca dirigi essa porra aqui, não. Nunca dirigi isso aqui, não. Rotei duas vezes, velho. Duas. Tem que testar, velho. Tem que testar. Tô na minha frente, Jô. Tô na minha... Não! Não vai bater em mim, não. Não vai bater. Tem que testar mesmo tudo tudo. Tô na minha frente. Chile é freita. Perola? No, não vai bater. Ouенным nem caros à... O que é isso? 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 Vamos lá, vamos lá! 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 Vamos lá!